Tomorrowland é uma fábula interdimensional que tenta fazer a gente pensar sobre como estamos acabando com o mundo e tenta mostrar o quanto idiotas somos por sermos preguiçosos. Mas não consegue. Depois do sucesso de Piratas do Caribe, que está indo para o quinto filme quando não deveriam ter passado nem do segundo, que tal explorar mais uma das atrações da Disneylândia? O roteiro é triste, a computação gráfica é pobre, tudo é direcionado para criança e aí eles enfiam as referências para adultos e nada funciona. A impressão que eu fiquei é que ninguém estava muito afim de fazer o filme, fizeram porque a Disney pediu, porque deu uma grana e tal, mas a vontade era zero. O ritmo é irritante, nada faz muito sentido, as soluções são fáceis, as pessoas são gênios, os robôs idiotas e cenas que deveriam ser engraçadas são ruins. Tem um momento, Homens de Preto, que me deu vergonha alheia. A menininha do filme, Rafa e Cassidy, é uma graça, mas há uma tensão sexual entre ela e o George Clooney que vai deixar os politicamente corretos de cabelo em pé, isso em um filme da Disney. Aliás, eles até atropelam a menininha no filme, num filme da Disney. Tomorrowland funcionaria muito mais se fosse lançado nos anos 80 como um capítulo de além da imaginação. Hoje em dia parece só uma fábula pretenciosa e mal contada, ou apenas uma cópia infantil e mal feita do filme O Pagamento, de John Woo com Ben Affleck e Uma Turma. O que você espera quando vai ao cinema assistir a um filme da Disney? Deixe a sua resposta nos comentários. O Nerd Rabugento tem um grupo próprio de discussões no Reddit. Entra lá, dê ideias, discuta, reclame e ajude o canal do Nerd Rabugento a crescer. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Então, aproveite para curtir os outros vídeos do canal. E o Product Placement de Tomorrowland, o que era aquilo? A hora que a Casey toma as Coca-Colas, meu Deus. E afinal, por que Franky foi expulso de Tomorrowland? E por qual motivo os robôs queriam matar a Casey e o Franky? Por favor, alguém me explica. Eu não consigo acreditar que esse filme custou 190 milhões de dólares. Eu juro que não acredito. E aí Eu跳o com um preço final de TheresaUS, koma aqui praczas da Bucuta doathaúr. Eu jouri Eu dirijo